Votação histórica. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira o texto base da PEC da Reforma Tributária. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 382 deputados. Neste primeiro passo, cinco tributos sobre consumo serão unificados. Depois que a apreciação for concluída na Câmara, o texto segue para o Senado Federal. O Brasil tem um dos gargalos do nosso sistema tributário para o desenvolvimento, aumento da produtividade do trabalho, segurança jurídica para investimentos nacionais e estrangeiros. Eu penso que nós vamos entrar numa fase boa. Eu acredito que o Senado já recebeu telefonema de senadores elogiando o texto da Câmara, dizendo que uma boa parte do pleito dos senadores o relator da Câmara já atendeu e que, portanto, eles também estão otimistas em relação à tramitação no Senado. Vacinação. O Ministério da Saúde vai substituir gradualmente a vacina oral da poliomielite pela versão inativada do imunizante a partir de 2024. A recomendação foi aprovada. Essa atualização não representa o fim imediato do imunizante da versão popularmente conhecida como gotinha, e sim um avanço tecnológico para dar mais eficiência ao esquema vacinal. Alerta em amarelo. Sancionada a lei que institui o julho amarelo, a campanha anual é dedicada a ações relacionadas à luta contra as hepatites virais. Durante este mês, serão realizadas atividades e mobilizações para o enfrentamento das hepatites virais, com foco na conscientização, na prevenção, na assistência, na proteção e na promoção dos direitos humanos. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, lança hoje em Curitiba a Operação Inverno Acolhedor. Pessoas em situação de rua são o alvo da ação que pretende prevenir o adoecimento e morte dessa população por causa do frio intenso nas regiões sul e sudeste. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!